A gente vai tá aplicando aqui em toda a peça, ó Fala galerinha do YouTube Aqui Listeve na área Bom galerinha, começando aqui com vocês hoje Mais um vídeo para o canal E o vídeo de hoje eu vou pegar e vou tá fazendo Um teste aqui galera com vocês No vídeo de hoje a gente vai pegar aqui galera O nosso WD40 mais uma vez Pra estar fazendo um novo teste Com vocês galera, qual que é o teste de hoje? A gente vai pegar aqui ó, e vamos tentar restaurar Aqui a rabeta da nossa moto Quando ela fica toda Queimada de sol aqui ó, muitos conhecem Como rabeta, muitos conhecem como paralama Traseiro da moto aí ó, e como vocês podem ver O paralama aí traseiro da moto Ele fica todo esbranquiçado e todo Queimado do sol ó Ele fica todo escorado, fica sujo Fica o aspecto muito feio né galera Principalmente nessa parte aqui ó Essa parte aqui da ponta dela Aqui ó, aqui o sol recebe diretamente Então queima muito mais rápido Essa parte aqui de cima aqui ó Fica a placa da moto que tá aqui do lado ó A placa Daí a placa até ajuda a tampar Então fica mais escurinho que essa parte aqui Mas precisa ser uma parte que não tem aqui né A placa que é a parte de baixo Ele fica todo queimado do sol Fica esbranquiçado, fica oxidado Fica com o aspecto bem feio E no vídeo de hoje a gente vai tentar restaurar Essa peça aqui com o WD40 galera Isso mesmo, a gente vai testar se realmente O WD40 vai ter o poder de tá restaurando aqui galera Esse prático ou não Se é verdade ou se ele é mito Pois como vocês sabem o WD40 ele é bom Pra diversas coisas aqui mesmo Ele dá alguns exemplos aqui na própria latinha Mas para o prático a gente vai testar Na dica de hoje E lembrando galera Não estou recomendando você tá passando O WD40 na moto Esse aqui é um vídeo de teste Pra mostrar se realmente ele vai ter o poder De tá restaurando ali a rabeta da nossa moto Então assim evita de você tá comprando E perdendo seu dinheiro à toa Pois no vídeo de hoje você vai tirar todas as dúvidas E também no decorrer do vídeo Eu vou deixar a minha opinião Falando se realmente compensa Passar o WD40 aqui na moto ou não Beleza? Então eu já vou posicionar a minha câmera Pra gente fazer aí todo o processo Bom galerinha Vou pegar aqui e dar uma fita Pra ficar mais legal o vídeo aqui Eu vou separar meio rapidinho Só pra gente fazer uma comparação Do antes e depois Então essa parte aqui eu vou deixar sem passar E aqui a gente vai passar o WD40 E sem enrolação Então eu já vou tá aplicando aqui com vocês Ó Ó A gente tá bem aqui o WD40 E a gente vai tá aplicando aqui em toda a peça Ó E acabou tamo olhando o outro lado lá Só pra gente fazer Vou fazer essa parte aqui Aqui de cima Beleza A gente vai deixar ele agir um pouquinho Daí eu vou pegar aqui agora uma estopa Ó E vou fazer aqui Vou tirar aqui o excesso pra gente ver Ó Pra ver como Como que vai ficar o aspecto aí Do plástico e da moto Daqui a pouco aqui eu já vou dar a minha opinião Se realmente ele restaura ou não Ó Até fica o aspecto bem Bem bonito Só tá grudando um pouquinho da Soltando um pouco da estopa Acho que era até melhor ter feito com um pano Aparentemente ele deu um aspecto bonitinho galera Ó Então eu tirei aqui bem o excesso Ele não ficou tão Não ficou tão brilhante Ele ficou com o aspecto de novo Agora vamos tirar então aqui a fita Pra gente ver qual que foi o resultado Ó Aqui não vai dar pra ver bem certinho galera Porque depois acabou pegando do outro lado ali Mas ó Ele deu uma leve O resultado se comparar com aqui ó Onde não tava o produto ó Ele tá bem esbranquiçado E aqui ele já deu uma boa Né Revitalizada Até vou aplicar mais um pouquinho E daí eu já vou dar a minha opinião aqui pra vocês ó Só pra eu deixar deimar um pouquinho Pra gente ver ó Beleza Vou deixar deir Enquanto eu dou a minha opinião Bom galera Na minha opinião Eu não recomendo você estar Passando né O W40 nos práticos da moto Pois querendo ou não Ele é um óleo né galera Vocês podem ir atrás da latinha Tá escrito que ele é um óleo mineral Então esse óleo mineral Até pode ser que fique bonito na hora Vai dar um aspecto de novo né Pra sua moto Vai ficar um aspecto bem bonitinho Mas ele não vai resolver o problema Ele só vai dar aí como Ele só vai dar uma Uma maquiada na verdade É igual quando você usa um silicone Vocês lavam aí a moto O carro passa o silicone Vai ficar bonitinho na hora Mas depois Vai sair Vai ficar pior do que tava E eu não sei como Que o W40 vai reagir Até a bomba de fazer o teste Se vocês quiserem me cobrar Daqui a uns meses Pra gente ver Como que ficou essa rabeta Se realmente ela permaneceu Assim ou ela piorou Eu gravo outro vídeo Pra vocês Mas galera Na minha opinião Não compensa você estar Passando o W40 na moto Pois além dele ser caro Ele não foi feito para isso Ele mesmo dá vários exemplos Aqui ó Ele elimina rangido Ele tira tipo Oxidação de parafuso Ferrugem Ele é ótimo Para diversas outras coisas Mas para os práticos da moto Eu acredito que não seja tão bom Eu posso até estar enganado galera Mas na minha opinião Vocês não devem estar passando O W40 nos práticos da sua moto E quem quiser aprender A forma correta De você estar Restaurando aí O prático da sua moto Essa capa do vídeo Que vai estar aparecendo aí agora É uma dequinha também Simples e barata E o prático da sua moto Vai ficar zerado A instalação vai durar De 3 a 5 anos E além de restaurar Vai proteger aí Os práticos da sua moto E não vai estar queimando mais Vai poder chover Lavar Que não vai estar saindo Então já vou deixar O primeiro link aí Na descrição galera E para alguns que falam Que isso aqui não é óleo Galera Até eu vou dar um zoom Só para vocês verem aqui ó Ó Ele mesmo está escrito aqui ó Óleos minerais Até que ele está falando Que pode passar em prático Borracha Se se diz e tudo mais Mas na minha opinião Eu não recomendo Vocês estarem fazendo isso Como falei até pode estar passando Mas Eu acredito que com o tempo Pode ter Como isso aqui é um óleo mineral O sol vai bater aqui E vai acabar descolando ainda mais Aí o prático do seu moto Mas como falei Eu posso estar enganado Então essa é a minha opinião Eu não recomendo estar passando Mas para outras coisas O WD-40 Ele é ótimo aí Temos vários vídeos aí No canal ensinando A lubrificação de Ó De corrente Se você quiser Eu gravo um vídeo só para isso Por exemplo aqui ó Se essas partinhas aqui da moto Tiverem ó Ó como está emperrada Olha o barulho Olha o barulho que está Não estou nem fazendo Para mentir Olha o barulho Vou passar aqui Para vocês estarem vendo Eu nem ia fazer isso aqui Mas é bom para mostrar Na prática para vocês Como já começa a melhorar Olha o barulho Passar mais aqui Então para tirar rangidos Para desenroscar as coisas Ele é muito mais prático Vamos já começar a melhorar Então a gente lubrifica bem aqui Para essas coisas Ele é ótimo Ficou bem mais molinho agora E parou aquele barulho Então para esse tipo de coisa O WD-40 Ele é ótimo E lembrando que em breve Vai sair aqui no canal também Como você está restaurando Todos os práticos em marrom da moto Vai sair dica de restauração De prático preto Mais De formas diferentes Então se você não é inscrito No canal da Quiles TV E quer ver mais testes Aqui no canal Com produtos Antes de você estar comprando Já comenta aí Qual que é a marca do produto Qual o produto Que vocês querem Que eu teste Que eu teste aqui no canal Para vocês não estar perdendo O dinheiro de vocês Beleza E como eu falei Depois eu vou fazer aqui Bem bonitinho Vou testar por alguns meses Depois eu volto aqui Para mostrar para vocês Qual que é o resultado Por exemplo Aqui uns 2 a 3 meses Como que essa rabeta ficou Aí com o WD-40 E agora na tela Vai estar aparecendo Duas dicas Para você fazer No seu carro Ou na sua moto Clica em qualquer Uma dessas duas dicas Que vocês vão estar Gostando muito E aqui no meio É para você Se inscrever no meu canal Para você não perder Nenhuma dica Que eu trago aqui E agradeço a todos Vocês que ficaram Até o final do vídeo Comigo Falou Valeu